Também em Mojidas Cruzes, a Universidade da Terceira Idade, a UNAI, abriu hoje inscrições para cursos. São várias disciplinas como psicologia, medicina chinesa, filosofia e tem novidade nesse ano. Os detalhes com a repórter Sandra Redivo. Se você tem mais de 45 anos, sabe ler e escrever, já pode entrar na Universidade da Terceira Idade. Não tem redação, não tem vestibular, não tem nada disso. É só fazer a inscrição e começar a estudar. A gente vai falar agora com a Juracy, ela é diretora dessa universidade. Juracy, explica para a gente. Fala um pouquinho desse curso, o que ele tem, como é que a pessoa faz para se inscrever? Para se inscrever, basta ir até a Universidade de Brascubas. Nós ficamos dentro do campus, na sala 1126, e levar um documento e fazer sua matrícula. Esse curso, ele tem nove disciplinas, todas voltadas para a área da gerontologia, visando, assim, dar conhecimento para as pessoas envelhecerem com qualidade de vida. E fora isso, também traz para os nossos alunos um convívio social, porque a terceira idade, com o passar do tempo, vai perdendo um pouco, não é, das amizades. E isso é super importante para envelhecer com qualidade de vida. Muita gente tem dúvida, assim, ah, eu não terminei o segundo grau, não terminei os estudos, não tem problema, né? Não tem problema, basta que seja alfabetizado. É o único pré-requisito. E esse ano, nós vamos ter duas oficinas novas, que é a oficina de artes plásticas, e vamos ter também uma oficina de memória. Fala para a gente quais são os dias de aula e quanto tempo dura essa universidade. Tá, a universidade dura três anos, as aulas acontecem três vezes por semana, terças, quartas e quintas, sempre no período da tarde, das 14 às 17 horas. As aulas começam quando? Segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. E olha só, gente, são apenas 200 vagas, então elas ficam abertas até para encher. Corre lá, a gente vai dar o endereço aqui para você fazer essa inscrição. Rua Francisco Rodrigues Filho, número 1233. Se você quiser informações pelo telefone, anota aí, 4791-8125.